Serras Copo com ponta de metal duro multiuso servem para furar diversos materiais, inclusive madeira. Para utilizar a Serra Copo você precisa utilizar um suporte. Até 30mm de diâmetro o suporte é pequeno, simplesmente rosqueado. A partir dessa medida o suporte tem um encaixe a mais que prende melhor a Serra Copo no suporte. Quando você for fazer um furo com a Serra Copo, para que a madeira não estoure quando a Serra Copo sair no lado oposto da madeira, uma dica é você colocar uma outra madeira por baixo presa com dois sargentos. Dessa forma você consegue realizar um furo com perfeição sem que a madeira estoure. Ah, e esse cavaquinho que sobra dentro da Serra Copo? Às vezes é difícil de remover. Outra dica é usar o acessório ejetor. O ejetor empurra esse cavaco para fora e você consegue remover com mais facilidade. Fica aí a dica da Oficina de Casa. O ejetorico 10cr. 20cr. 14.